Diretamente do Salais, você tá do lado da ETA 2 aí, ô Moisés? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Tudo bom? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Na verdade, a gente tá aqui, né, do ladinho da ETA 2, na Rua Bahia, bairro do Salto, aqui na cidade de Blumenau, até porque tá acontecendo já a manutenção aqui na estação, que é responsável por 70% do fornecimento de água de Blumenau, né, a água que a população consome todos os dias. O que tá acontecendo? Tá vendo esses equipamentos aqui que o Jair tá mostrando? Eles já são os novos, né, fazem parte de todo o processo de decantação da água. Isso aqui que tá sendo substituído, então eles foram todos montados aqui fora. Pra hoje, então, de manhã cedinho, já pararam aqui boa parte da estação de tratamento pra fazer a substituição desses materiais, que a última vez que isso foi feito foi no ano de 2012. Mas o pessoal tá muito em dúvida em casa. Falta água, não vai faltar água, quem vai ser prejudicado, enfim, vai ficar toda a cidade sem água. E a gente tá justamente aqui no Samai pra tirar essas dúvidas com o diretor de operações, o Rafael, que vai explicar, então, esse processo, o que que tá acontecendo. Tá toda parada a estação. Rafael, como é que tá sendo realizado o processo aqui na cidade de Blumenau? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, aos telespectadores. A intervenção atinge a ETA, né, que é responsável por 70% do tratamento de Blumenau. Só que a intervenção não é total. A gente reduziu em um terço a capacidade produtiva dela. Essa redução foi pra poder fazer a instalação, como já apontado, e o objetivo dela é restaurar e implementar a capacidade produtiva da ETA-2. Com esse implemento, a gente objetiva ganhar em até 20% a capacidade produtiva dela. Bom, é uma intervenção que vai durar uma semana, né, e a população tá muito em dúvida, Rafael. Todo mundo vai ficar sem água durante todo o tempo? Tá sendo feito um rodízio? Como é que foi feito esse planejamento pra amenizar um pouco a situação aqui em Blumenau? Então, Moisés, a preocupação do Samai foi a mesma da população, né, a gente com um terço da capacidade produtiva aqui da ETA-2, a gente não queria, né, atingir as mesmas pessoas durante os sete dias. Então, a gente atacou, a gente montou um plano de ação que consiste em três frentes. A primeira dela é um esquema de rodízios entre os bairros, então a gente vai ter bairros que vão ser afetados hoje, enquanto os outros, né, a gente dividiu a cidade em três grandes grupos. Hoje a gente atende, a gente atende, não, a gente deixa de atender uma região, amanhã outra e depois outra, e esse ciclo se repete. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem didático aqui pra população. Eu moro, por exemplo, no Garcia, você mora na Água Verde. Hoje eu fico sem água e você tá com água. Amanhã, inverte-se o papel, né, você fica sem e eu fico com água, é isso? Exatamente, Moisés, exatamente. E nessa condição, quem tiver as condições de reservações ideais, eles não vão sofrer com a nossa intervenção, porque ele vai consumir a sua água que tá lá reservada na caixa d'água e no dia seguinte ela volta a abastecer. Além do rodízio, a gente também montou um plano que conta com a disponibilização de caminhões-pipas, que estão atendendo as unidades de saúde, segurança e educação. Então a gente montou uma linha própria, a gente tem contato com a secretaria, então a gente tá fazendo essa tratativa. E também disponibilizamos 11 pontos com reservatórios de 20 mil litros, onde a população pode ir lá com a sua bombona, com o seu balde, com o seu galão, com o seu pet e levar a água pra casa. Esses 11 pontos, onde é que a população encontra eles? Porque são 11 caixas d'água de 20 mil litros cada uma. Por exemplo, eu tenho 3, 4 bombonas de 20 litros lá na minha casa, eu posso chegar num ponto desse e encher essas bombonas e levar pra casa sem custo nenhum? Sim, exatamente, Moisés. A pessoa pode ir até lá, vai com o seu carro, para ali, a passagem é bombona e leva pra casa. Não tem custo nenhum. Esses endereços e essas informações do Rodízio vão estar mais detalhadas, tanto no site quanto nas redes sociais do Samai e da Prefeitura. Tá certo. Olha só, Rodrigo, os bairros hoje, então, que vão sofrer algum afeto de falta de água, provavelmente são Itopava Norte, Fortaleza, Tribes, Boa Vista, Itopava Seca, Vila Nova, Vitor Conder, Centro, Velha, o bairro do Salto, Nova Esperança, Progresso, Garcia, Glória, Valparaíso, Vila Formosa, Jardim Blumenau, Bom Retiro, Ribeirão Fresco, Ponta Aguda e Forsta. Ou seja, dos 35 bairros, 22 hoje vão sofrer alguma, vamos dizer assim, penalização por conta da manutenção que está acontecendo aqui na ETA 2. Inclusive, o Samai acabou de divulgar, então, os bairros que vão sofrer alguma perda de água pra amanhã, aí no site do Samai, também nas redes sociais, a população já pode conferir, então, pra se programar. Ou seja, diz aqui, eu estava falando com o Rafael, é uma paralisação necessária que tem que acontecer, até porque os equipamentos estão sendo substituídos. Rafael, obrigado pela entrevista aqui, com certeza, então, a população tem que ficar bastante ligada e economizar água, né? Até porque, olha só, 22 bairros hoje, né, sendo prejudicados, amanhã, então, outros bairros entram no rodízio e assim por diante, até na próxima segunda-feira, quando deve já finalizar essa manutenção, correto? Correto, correto. A gente agradece aqui o espaço, a gente pede, né, a gente agradece a compreensão da população e pede colaboração. Colaboração, economizar água, né, Rodrigo? Nada de lavar carro, lavar calçada, lavar muro, enfim. Vai ser uma semana aí de operação de guerra, onde todos os blumenauenses vão ser prejudicados aí, com, provavelmente, uma falta de água, principalmente aquelas pessoas que não têm um reservatório em casa, uma caixa de água, enfim. Volto com você aí no estúdio. É, a questão é que o Samai acertou na semana, não está tão quente, não tem tanto consumo, então, né, talvez aí muita gente não vai nem sentir. Tomara, né? Agora, só pergunta para o diretor, aproveitando, acho que você não perguntou do Baden, falou da Arnoldo Heimer, né? Quinta, já o pessoal estava reclamando, já quinta passada, que não tinha água, e não tinha manutenção essa aí grande, manutenção, né? Então, o que está acontecendo na Arnoldo Heimer, que tem reclamação lá, Moisés? Já aproveita o diretor ao vivo aí. Rafael, uma pergunta, sim, do telespectador, que na Arnoldo Heimer, lá no Baden, desde quinta-feira, eles estão sem água, que não tem a ver com essa manutenção. Sabe o que está acontecendo naquela região? Eu preciso verificar. Ainda assim, a gente ainda tem a rede de abastecimento, ela continua sofrendo os danos que acontecem naturalmente, como vazamento, como rompimento, e as intervenções são necessárias e inevitáveis. Então, não necessariamente esse caso tem a relação com o nosso plano aqui.